This is how I'm feeling, and you can change it This is how I'm feeling, and you can change it right now Salve galera, suave, aqui quem fala é o Maicon E hoje galera, a gente tá aqui pra mais um vídeo de Beauty Battle no canal E dessa vez eu tô com um convidado que eu nunca trouxe pro canal, cara Não, na verdade eu trouxe já ele, mas eu não trouxe pro Beauty Battle, que é bem louco, cara Edu, e aí, se apresente meu amigo Salve, seres humanos, aqui quem fala é o Edu Koff Como você nunca trouxe pro canal, tá louco? Eu moro no seu canal Eu já trouxe você, eita, o cara tá à minha frente Edu, eu já trouxe você pro meu canal, mas não pro Beauty Battle Edu, eu só tenho uma coisa pra falar Você sabe inglês, velho? Sabe inglês? Merda nenhuma, mas a gente vai tentar aqui Mano, vai tá frio, simplesmente a gente tá frio, porque eu também não sei Mano, eu sou um ótimo construtor, você tá ligado, né, que você vai perder pra mim Ah, deve ser sim, você vai ver então eu, mano, você não conhece eu, né, velho Mas então vamos então, tamo indo, gente Nossa, já começou com você senhora Nossa senhora, o negócio já começou Tamo indo aqui já Eu juro que agora eu tô tensa Tamo indo, e agora, Maicon? Mano, agora tem que esperar Por que você pensa? Por que, velho? Vou jurar o que? Teclado Teclado Isso aqui é um teclado Keyboard, não é teclado, não é? Teclado É teclado, vai Eu vou tentar fazer um aqui, mano Não sei como eu vou falar Mano, é teclado o que? É teclado de música ou teclado de... Eu não sei Mano, eu não sei O que que eu faço? Eu vou fazer a marca da Razer aqui, cadê? Velho, eu vou fazer... Eu vou fazer um teclado, sério Eu não sei Eu vou fazer um teclado de música Eu também, eu também, bora Bora então Faz dois, fazer um teclado de música Vamos lá Deixa eu fazer aqui Senhor do céu, calma aí Beleza, caramba, vai ficar um anhaca isso, sério Senhor do céu Mano Meu já tá horrível já, velho Mano Meu já tá horrível já Você já tá fazendo... Como... Meu já tá muito feio, velho Você não tem noção Como que você tá imaginando fazer um negócio aí? Eu tô tentando fazer um piano Eu tô também tentando fazer Calma, calma Relaxa que a gente consegue Ah, já sei como fazer um piano Já sei como fazer um piano Não, tipo Tem a parada do preto e branco, sabe? Você coloca preto e branco Preto e branco Mas, velho Tá ficando feio, meu Relaxa que vai ficar lindo Relaxa Vai ganhar isso aqui, Edu? Vai ganhar esse negócio aqui Vai, caramba Não vai perder isso Vai ganhar Tô fazendo aqui um teclado já lindão Lindaço Eu também Tá ficando... Nossa, maravilha Você não tem ideia Mano, tem que ficar bonito Não, Edu Eu queria fazer um teclado de PC, mano Mas tá tenso Não, teclado de PC é impossível Fazer esse pouco tempo, sério Eu acho que tem como sim, velho E não é tão difícil, eu juro Mas imagina 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 aí como seria um teclado Com Minecraft com bloco só Mas, velho Aí que tá Cada bloco é um botão, velho Olha que fácil Não Aí como você ia fazer o espaço Todos esses outros Ah, é verdade, né? Ah, o espaço eu teria que quebrar Ah, é verdade, muito tenso, mano Muito tenso, muito tenso Tem que ser teclado de música mesmo Vamos no teclado de música É mais bonito É mais lindo Mano, eu só não sei como que eu faço na borda A borda tem que ser cor cinza Preto, né? Preto, né, parça? Preto Olha, eu não queria te acelerar não, Michael Mas, tá com três minutos já, tá? Ah, tá de boa Tá só três minutos Vou colocar até nota musical Porque eu sou dois, mano Então vai, então coloca aí Tuzado Calma aí, eu vou colocar isso aqui Mano, o meu não tem nada a ver O pessoal não vai saber o que é isso Sério O meu, tipo, é um monte de coisa no chão, sabe? Tipo, é uma merda É horrível O meu Mano, o pessoal não vai saber o que é o meu Sério O meu tá uma bosta, Edu O meu tá um cocô, não tá uma bosta Pera Cocô é uma bosta Calma aí, cadê as partículas? Vai Pera aí Calma aí Cadê a partícula de som? Que partícula de som? Tem partícula de som, só que eu não tô achando Beleza Nossa, dois minutos, Michael Meu Deus do céu, Edu, Edu Edu Tá ficando difícil, tá ficando complicado Calma que a gente vai... Calma, ó Mano, a gente vai criar uma banda Depois de construir esse negócio, né? Sem maldade Mano, a gente vai criar a banda Como vai chamar a nossa banda, Edu? Nossa banda vai se chamar Baladeiros Os Breck Não, os Breck e Baladeiros Os Breck e Baladeiros Balada dos Breck Esse é o nome da festa É, exatamente O meu tá massa, Edu Nossa, o meu tá ficando lindo, sério Mano, o meu, vou falar pra você, viu Eu vou ganhar super mal dos Pupi, véi Só os Pupi violentos mesmo Só os melhores Pupi Mano, nada a ver com o teclamento Meu Deus, que coisa feia O que é que tá, véi O meu tá... Mano, o meu não tem nada a ver com o teclado, sério Edu, o meu parece que uma criança fez, véi Parece que uma criança fez o meu, sério Não, você... Mano Eu já terminei Vou colocar aqui pro pessoal entender, tá ligado? Como que serve caixa de música? Caixa de música Você fez uma caixa de música? Não, eu tenho que colocar uma musiquinha aqui pro pessoal entender Meu Deus, véi Pera, eu tenho que colocar uma música da hora Calma aí Vamos colocar aqui Nossa, essa música é louca Essa música é louca, mãe Como coloca a música? Mano, é igual você coloca o Minecraft, normal Ô, você vai me copiar? Você vai me equipar? Aqui Aí, moleque Mano Tem música no meu negócio Deixa eu ter noção O meu também Nossa senhora, já tá o som aqui O meu é sertanejo universitário, mano Pra as novinhas ficarem Curtir, mano Pra as novinhas ficarem tudo felizes Mano, quanto tempo já? Caraca, 50 segundos Se você não terminou, já faz Eu vou colocar até mob aqui no meu, mano Cadê, cadê? Vou colocar na mob, véi Edu Tá, pronto, pronto Tá dando play Aí, consegui Tá tocando os califes aqui, ó Quê? Nossa Eu vou dar legendário pra você, mano Véi Você tá tocando os califes Eita, o que eu fiz? Mano Edu Não tem nada a ver com o teclado do meu negócio Sério Tenho segundos, mano Eu vou deixar assim, Edu O meu tá parecendo um teclado mesmo De música Eu tô vendo o seu daqui, ó Aqui em cima, tá me vendo? Como você tá? Voa Cadê? Voa Como você tá aqui, Edu? Eu tô te rindo Mano O meu tá muito feio, Michael Deixa eu ver Deixa eu ver Eu não consigo ver Pô, ficou melhor com o meu, Edu O meu tá muito concorso Ficou melhor com o meu, véi Mano Mano, eu vou dar um Togledolfo 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 Edu, vou dar Legendary pra você, Edu Ai, meu, ficou errado Olha isso aqui, ele fez um mouse Mais ou menos, né? Deu um good pra ele Ficou legal, véi Ficou legal Deu ok Ok, porque eu sou mau Ó o meu Ó o meu, Legendary, véi Nada a ver com isso aí, sério Ele merece o Legendary, Edu Poop pra você, Michael Não Legendary, Edu Tá muito horrível Como coloca esse bagulho de música aí? Ah, eu sei que tem partícula O cara fez um controle de TV aqui Sem maldade Isso aqui bosta, véi Isso aqui é super bosta, cara Mano, é um controle remoto isso aqui, Michael O que é? Isso aqui ficou muito podre, véi Sério, não tem como O que é? O que é? Nada a ver Ele tentou reproduzir um mouse aqui Que horrível, cara Toma Pup, porque Valeu a ideia, valeu a ideia Mano, isso aqui Isso aqui Que bosta é essa, sério Esse aqui eu vou dar good, Edu Porque ele faz barulhinho Quando você anda em cima Eu gosto quando faz barulhinho Parece teclado de verdade Então toma um ok Super poop, hein Porque não tem nada a ver Com o teclado de verdade Só esse, mano Nossa, esse aqui Foi bem elaborado Eu tenho até um monitor Super poop, nada a ver Ficou horrível Não parece um teclado O negócio aí É um jogo xadrez O bagulho Vai, Edu Eu sou o peão, vai Eita Que isso, mano Que horrível Eles estão fazendo Windows aqui Ele tentou fazer o Windows, velho Olha o Super poop, velho Super poop Olha o meu Lindo, né Pode dar epic aí, ó Edu, você toma um poop Porque esse aqui ficou razoável, velho Mano O meu tá lindo, sério Já dei poop já, velho Não, o Maico, sério Já dei poop Não tem como Não tem volta Filho da mãe Olha isso Que rosto É o Super poop Pro negócio Não, é horrível Que merda é esse, velho Olha isso Que bosta Super poop Também dei Super poop Oita, deixa eu ver esse Oh Ontem o carinha Tem um Ah, ok Ok Não foi tão elaborado assim, não Tomou ok pra você, parça Ok Ok pra você também Pronto Eita, qual ganhou? Ah, eu ganhei em terceiro O Maico me enxergou Por quê? O Maico me enxergou perto Você é muito ruim, Maico Vamos mais uma, sério Vamos então Nossa Vamos lá então, mano Caramba, velho É na sorte, hein, Maico Mano Tem que esperar o pessoal vir aqui Fala a verdade O quê? É Quem foi que deu a carta de construtor pra você Porque isso foi uma merda, sério Mano, eu sou Tenho diploma, velho, de construtor Você nem sabe Eu sou Bob construtor Ah, você é Bob construtor Vamos ver o que vem pra agora Coins? É moeda? Nossa, eu não sei como fazer isso, cara Mano, é uma moeda? Como que eu vou fazer uma moeda, velho? Eu juro pra você que eu tô precisando de celular aqui, Edu Que? É sério? Não Ah, então ele não vale, ó Ele não vale Ele não vale Celular é podre, Maico Eu tô precisando de celular, mano Tá sim Mas, velho, eu vou fazer com isso com ouro, mano Com ouro e com o quê, velho, que dá pra fazer? Com ouro, gold Isso mesmo Valeu, valeu, valeu Valeu, Maico Vou fazer aqui A gente faz aqui, ó Calma Mano, esse negócio é muito complicado, velho Eu já sei o que eu vou fazer, Maico Mano Eu já sei o que eu vou fazer Todo mundo vai reconhecer isso aqui Todo mundo Todo mundo vai reconhecer Porque é uma coisa que fez parte da infância Ah, você não vai fazer o negócio do Mario, não, né? Você não vai fazer o negócio do Mario, né, Edu? Vou, vou fazer o negócio do Mario Você tá fazendo também, né? O meu tá pronto já O meu tá pronto, Edu O meu tá uma beleza, velho Você não faz ideia Horrível, horrível Pera, eu tenho que contar um lado Um bom gostor tem que contar Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove Dez, onze, doze Doze, doze Doze, treze Eu já sei o que você vai fazer, Maico Parça Vou colocar uns negócios aqui, ó Uns half Só vou dar aquele grau, sacou? Velho, ferrou, eu errei tudo Eu errei tudo, Maico Calma, não dá pra você ver Ai, eu tô vendo O carinha tá construindo bem aqui, Edu Tô vendo aqui, mano O carinha tá construindo bem Tá olhando, você tá espiando Tô espiando, tô só espião Ah, tô vendo o seu, Edu Creia, Dudu, que feio Que feio Eu tô só espião agora, velho Eu consigo olhar Mas o meu tá muito feio, mano O meu tem só um negócio, Edu Só um coenzinho pequeno Então, você quer falar do meu ainda Mas, velho, o seu tá horrível, Edu O seu tá muito feio, calma aí Nossa, ô, Maico, para, ô Mano, eu não sei como que eu faço, Edu Relaxa, faz um negócio, tipo, do seu coração Hum, como assim? Mano, cria a moeda do seu coração, relaxa É, eu vou fazer altas moedas Vou fazer um monte, assim Calma aí Ai, três minutos, ferrou Fica ferrou já Agora ferrou mesmo Meu Deus do céu, calma aí Edu Oi Como que tá o processo seu aí? Uma merda Mano, tô tentando aqui, mas tá difícil, sério Tá horrível Que bota, gente Garanto Pior que o meu não tá, na moral Mano, não sei, eu não duvido nada Mano, o meu tem só dois coenzinhos Eu tô fazendo um monte de coenzinho aqui, ó Um monte de moedinha, mano Precisa no Mario já Calma aí, calma aí Vou fazer, vai ficar bolado, mano Ah, eu vou fazer uma Lucky Block Do parecer aquela do Mario, sabe? Ah, como? O Mario quer Lucky Block na cabeça, né? É mesmo, é mesmo Você lembra? Calma aí, calma aí Verdade Calma aí Boa Agora eu vou te colocar aqui Precisa do Mario, hein? Tomara que eu ganhe uns Legendary, né, velho? Porque Legendary é Legendary Mano Mano, meu tá horrível, sério Mano, eu juro, eu sou uma bosta construindo, velho Eu sou uma bosta Sabe o que é uma bosta? É eu construindo Mano, o meu tá pior, Michael Não tá, pior que o meu não tá, velho Garanto ser Meu pior do mundo, velho Ai, meu Deus, dois minutos Ferrou Agora que eu ferrou mesmo Como é que eu ferrou? Eu não vou conseguir, não? Também não, velho O meu tá uma bosta, Edu E agora? Não sei Não sei, eu tô tentando construir aqui Não me desconcentra Eu tô tentando fazer um Lucky Block Parecia do Mario, sabe? Que ele quebra na cabeça Mas tá tenso Calma, calma Velho O que? Tá horrível, meu Mano, você não faz ideia do meu, velho Meu, um monte de coisa, pequeno É um monte, tipo, um monte de bostinha, mano Mano, meu tá uma bosta Mano, eu acho que tá melhor que o meu Eu te juro, Edu Você viu o meu? Como que tá o seu? Não, você tava olhando Você tava espiando Você conseguiu ver como que tava o meu? Eu não vou olhar agora não Porque falta um minuto e quatorze, Edu Não, mas você conseguiu ver aquela hora? Eu consegui ver, mano Eu não sei que você tá Um negócio preto, velho Eu não entendi Então, é a volta da moeda, né, parça? Ah, a volta da moeda é preta Você fez uma moeda de verdade Você produziu uma pixel art de moeda ali Não, mano, eu fiz uma moeda, tipo Que ela tem contorno, né? Não vai ser só ouro Vai ficar horrível Então, a minha não é só ouro Mas ela tem lá Um contorno diferente, né, parça? Beleza, agora eu tô fazendo aquele block Agora eu preciso, tipo, um bagulho preto Cadê? 40 segundos, ó, o Maico Ah, meu Deus do céu, ferrou Não, eu tô ferrado Porque o meu tá uma bosta Ferrou também o meu Porque eu não tô conseguindo terminar, não? Beleza, fiz aqui, ó Boa Calma aí Mano Mano, nossa, que bosta, velho Que horrível 30 segundos 30 segundos Maico Ferrou Eu não queria te acelerar, não Mas eu vou tentar Mas eu vou Não Não queria te acelerar, não Mas eu vou Beleza, Edu Certinho você, parça Mano, eu tô te acelerando já Só quero nem saber Calma que eu preciso olhar aqui como tá 15 segundos Ai, chegou Ai, chegou Ai, chegou Ai, ai, ai 10 segundos Ai, nossa, o meu tá pronto Eu acho Espero que eu ganhe as notas boas Não quero nem ver Não quero nem ver, Edu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Qual a merda, meu? Ó, meu, esse é o primeiro Ó, meu, que eu tá Chique, né, mano? Popo pra você Legendário, Edu Você colocou o seu fio de moedinha de um centavo É sério mesmo? Mano, eu fiz um monte de moedinha de uma área, Edu Da Legendary, velho Que que é isso? É um cocô? Pera, vamos entrar dentro Ele fez um banco, velho Ah, ele fez um banco Super Poop, esse cara que merda, mano Super Poop, não Ô, a minha aqui, ó Olha de cima Eita, vamos ver O Yoshi O Yoshi O Yoshi Ah, você olhou, Edu Você olhou, velho Não olhei Você olhou Não olhei, tá muito feio Tá muito feio Edu, ficou legal, não Eu vou dar a nota certa Ficou epic, mano Na moral Ficou muito bom, velho Mas você olhou no Google Certeza, velho Rapaz, eu não olhei Você acha que dá tempo de olhar no Google? Eu acho Tenho quase certeza Nunca dá tempo de olhar no Google Como você sabe disso? Ô, gente Ficou da hora Ficou da hora Mas eu vou dar um good Porque, tipo, não ficou tão bom Que nem o meu, entendeu? É ok pra esse cara aqui, mano É ok É que a moeda do Yoshi É a moeda do Yoshi, né, Edu, mano? Lógico, né Moeda do Yoshi O que é isso? É um bolo? É um biscoito? É um smile, velho Já tô num super poop Que horrível, mano Que horrível Meu Deus O que é isso? Vamos ver? Olha o Japão aqui, ó Tá o Japão Meu Deus, que isso, velho Mano É tudo menos uma moeda Vamos dar super poop Toma, super poop Eu acho que você vai ganhar É tudo desse jeito, mano Mano Olha isso Ô, Cezinho Que horrível, velho Tá meio torto o negócio, né? Mano, tá meio tudo feio, Edu Olha que coisa horrível, mano Super poop Porque foi um Cezinho Então deu a entender Que foi dinheiro Eita Que isso? Mano, ele fez um look coin, velho Que merda, mano Que horrível, velho Eu achava que era ruim Mas o pessoal era pior, sério Sério, eu acho que eu fui o pior Edu, não tem dessa Eu acho que eu fui em último, na moral Meu Deus, que horrível Super poop esse cara Não vai nem votar, velho Só vou dar super poop só pra ele, mano Que horrível, velho Olha que coisa feia, mano Ô, esse aqui ficou mais ou menos Que merda com o pulpo, Edu Só não vai merda com o seu super Porque... Porque Yoshi foi Yoshi Yoshi foi Yoshi Yoshi, né, mano Yoshi, daí é Não vai ser a nota legendary hoje? Ah, é lógico, né? É lógico que o nosso Yoshi ganha, né, parça? Que dinheiro, velho Lógico, né, parça? Que nosso Yoshi... Caramba, mano Mano Mano, sou pro Sério Meu Deus, Edu Lembra que você... Não, lembra que você zoou? Você falou que tava ficando fake Tinha um negócio preto estranho? Lembra? Mano, nossa Ficou muito bom Mas, Edu, o seu negócio não rolou, né, velho? Não rolei, não rolei Mano, não tem como, Edu Mano, eu te juro Ficou tão feio Você viu lá Depois que você viu no vídeo Ficou tão deformado Yoshi, não era o Yoshi Ah, ficou sim Deformadíssimo Ficou mó foda, Edu Do seu negócio, velho Nem... Nem... não Ficou muito bom, velho Ficou muito bom, sério Mas, pessoal, é isso aí, então A gente vai terminando por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram, já sabem, né Deixem o seu like, beleza? Então é isso aí O canal do Edu tá na descrição Caso vocês não conheçam Que eu acho bem difícil, né Porque o canal do Edu é da hora pra caramba Ele grava Beauty Battle também Pra vocês lá Pra vocês verem As batalhas épicas lá Ai, meu Deus do céu Edu, você constrói bem, velho? Bem mal Mas é isso aí, então, Edu Mas é isso aí, eu ganho Eu gosto de ganhar de mim sempre Mano, eu ganhei uma vez Na minha vida Eu nem lembro o que eu ganhei, velho Mas eu ganhei uma vez Na minha vida Só uma Já sei que você ganhou Por quê? Por quê? Era pra desenhar o break Aí você ganhou Eu desenhei os break Aí eu ganhei Mas não era Não lembro o que era Mas eu ganhei, velho Uma vez eu acho Nossa, você ganhou, velho Mas, velho Eu vou treinar mais, pessoal Pra ganhar esse negócio aqui Então é isso aí Beijos e Tchau